Oi, Sânia Abrão, tudo bem? Eu sou a Fernanda, tenho 18 anos. Eu sou atriz desde os 5 anos. Já fiz Sítio do Pico Amarelo, Lalei o Crime, Avenida Brasil e Rebelde. Sou dubladora desde os 7. Fiz algumas outras princesas, como a Abunzel Pequena, de Enrolados, a Merida Criança, Invalente, Fiz Toy Story 3, fiz a Princesa Sapa, a Princesa Charlotte Pequena também. E eu quis mostrar isso na minha rede social, porque muita gente não me conhecia e repercutiu de um jeito que eu não imaginava, né? E junto com isso, eu recebi algumas mensagens que não foram tão boas assim. Eu fui atacada e também vieram vários comentários maldosos, vamos dizer assim, né? E eu fiquei muito triste, porque eu não imaginava que as pessoas iam chegar a duvidar, chegar a me julgar e falar que não era eu que tinha feito aqueles trabalhos, que eu tava mentindo, que eu sonhei que dublei aquilo, por causa da minha cor de pele. Tiveram comentários racistas. A gente tem que, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, porque não é normal isso acontecer, porque eu que sou negra não posso ter dublado personagens da Disney tão maravilhosas e tão grandes, sabe? Eu fiquei realmente muito chateada, mas eu tive o apoio e o carinho de muita gente, e isso foi o que amenizou a minha tristeza. Personagens da Disney que eu dublei, check. Eu beijaria, eu beijaria um sapo sim, beijaria centenas de sapos se eu pudesse casar com o príncipe e virar princesa. Traz de volta já, o que uma vez foi meu, uma vez foi meu, Por que eu não posso ir lá fora? Deixa eu disparar uma flecha, deixa, deixa, por favor, deixa! Meu livro de aventuras, você conhece ele? Charles Mance, explorador, e quando eu ficar bem grande, eu vou beijar pra onde ele vai. A América do Sul, é América, mas fica no sul. Tá, e ó, nossos aplausos, muito bem, muito legal.